Pernambuco confirma mais 662 casos e 15 mortes de pacientes com covid-19. Com os registros desta quarta-feira, 25, Estado passou a totalizar 604.993 confirmações para a doença e 19.329 óbitos. Assista agora em Últimas Notícias. Pernambuco confirmou mais 662 casos e 15 mortes de pacientes com a covid-19, nesta quarta-feira, 25. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, CIS, com os novos registros, o Estado passou a totalizar 604.993 confirmações para a doença e 19.329 óbitos, contabilizados desde março de 2020. Do total de novos casos, de acordo com a CIS, 27, 4,1% são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, de pessoas que precisam se internar. Outros 635, 95,9%, são leves, de pacientes assintomáticos, que não precisam, se internamento ou que descobriram o contágio após curados. No total, desde o início da pandemia, o Estado teve 53.115 casos graves e outros 551.878 leves. Além disso, o boletim registra um total de 536.047 pacientes recuperados da doença. Destes, 31.502 eram pacientes graves, que necessitaram de internamento hospitalar, e 504.545 eram casos leves. As 15 mortes registradas nesta quarta-feira ocorreram entre o dia 28 de outubro de 2020, cerca de 10 meses atrás, e a terça-feira, 24. Morrem 11 homens e 4 mulheres. Essas pessoas moravam em Goiânia, 2, Itapissuma, 1, Recife, 11, e Vitória de Santo Antão, 1. Os pacientes tinham idades entre 44 e 90 anos. As faixas etárias são 40-49, 2, 5, 0 a 5, 9, 1, 6, 0 a 6, 9, 7, 70, 79, 2, 80 ou mais, 3. Do total, 14 tinham doenças pré-existentes. Doença cardiovascular, 8, diabetes, 8, hipertensão, 3, obesidade, 3, doença respiratória, 2, câncer, 1, doença renal, 1, doença de Parkinson, 1, e doença hepática, 1. Um paciente pode ter mais de uma comorbidade. Um não tinha comorbidades, e os demais seguem em investigação. Desde janeiro de 2021, Pernambuco aplicou 7.602.285 doses de vacinas contra a covid-19. Desse total, 2.348.521 moradores do estado completaram seus esquemas vacinais, sendo 2.175.530 vacinados com imunizantes aplicados em duas doses e outros 172.991 com vacina aplicada em dose única. Com relação apenas às primeiras doses, foram 5.253.764 aplicações. Ao todo, foram feitas a primeira dose em 324.650 trabalhadores de saúde, 26.147 integrantes de povos indígenas aldeados, 45.540 pessoas que vivem em comunidades quilombolas, 7.700 idosos em instituições de longa permanência, 683.153 idosos de 60 a 69 anos e 611.773 idosos de 70 e mais. Também receberão a primeira dose 2.463 pessoas com deficiência institucionalizadas, 428.773 pessoas com comorbidades, 35.726 pessoas com deficiência permanente, 74.372 distantes e puerperas, 420.679 trabalhadores de serviços essenciais, 1.935 pessoas em situação de rua, 30.946 pessoas privadas de liberdade e 4.924 adolescentes de 12 a 17 anos de idade, além de 2.554.983 pessoas de 18 a 59 anos. Em relação às segundas doses, já foram vacinados 275.470 trabalhadores de saúde, 25.974 integrantes de povos indígenas aldeados, 42.791 pessoas que vivem em comunidades quilombolas, 5.943 idosos institucionalizados, 576.318 idosos de 60 a 69 anos, 528.079 idosos de 70 e mais, 1.191 pessoas com deficiência institucionalizadas e 217.701 pessoas com comorbidades. As segundas doses também foram aplicadas em 13.176 pessoas com deficiência permanente, 19.288 gestantes e puerperas, 139.304 trabalhadores de serviços essenciais, 666 pessoas em situação de rua, 28.463 pessoas privadas de liberdade, além de 301.166 pessoas de 18 a 59 anos, totalizando 2.175.530 pernambucanos. Com imunizante de dose única, foram, foram vacinados 2.225 idosos de 60 a 69 anos, 569 idosos de 70 anos e mais, 2.502 pessoas com comorbidades, 373 pessoas com deficiência permanente, 12.282 trabalhadores de serviços essenciais e 1.025 pessoas em situação de rua, além de 154.015 pessoas de 18 a 59 anos. Nesta terça, a taxa global de ocupação de leitos para a Covid-19 na rede pública de Pernambuco era de 36%. Havia 2.183 vagas abertas. Nas UTIs, eram 1.197 leitos abertos e 38% deles estavam ocupados. Nas enfermarias, havia 986 vagas disponíveis e a taxa de ocupação delas ficou em 32%. Na rede privada, a taxa global de ocupação de leitos era de 42% de um total de 310 vagas abertas. Nas UTIs, eram 184 leitos e 51% deles estavam com doentes de Covid-19. Nas enfermarias, havia 126 vagas disponíveis e a taxa de ocupação delas ficou em 30%. Desde março de 2020, quando começou a pandemia em Pernambuco, o Estado realizou 2.301.366 testes para detectar a Covid-19. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Tchau!